O voto é um direito universal e garantir esse direito é um compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o Eleitorado Paulista. Os eleitores que possuem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida contam com o permanente trabalho da Justiça Eleitoral para ampliar a acessibilidade nos locais de votação. Verificado algum obstáculo, são tomadas todas as providências para que seja removido ou solucionado. Sempre que possível, o TRE disponibiliza ao menos uma sessão eleitoral acessível em cada local de votação do Estado. E a meta é que, um dia, todas tenham o acesso universal. Há coordenadores de acessibilidade em todos os locais de votação do Estado de São Paulo, cuja função é vistoriar previamente esse local e buscar as adequações de acessibilidade necessárias, além de, no dia da votação, auxiliar os eleitores que demandem esse apoio. Em alguns desses locais de votação, nas eleições, há intérpretes de libras que se comunicam por linguagem de sinais para facilitar o exercício do voto das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Para a pessoa com deficiência visual, a urna eletrônica apresenta o teclado em braile, com uma marcação destacada na tecla 5 e é possível adicionar o áudio e usar fones de ouvidos, caso o leitor queira. E, se o caso for a dificuldade de locomoção, a Justiça Eleitoral também pensou na solução. Todos os locais de votação são vistoriados previamente e todo o trajeto desde a entrada do prédio até a sessão com acessibilidade fica livre de obstáculos para que o eleitor possa votar sem maiores dificuldades. Assim, caso você precise de algum desses recursos, entre em contato com o seu cartório eleitoral e informe a sua necessidade. Legenda Adriana Zanotto